É isso aí, amigos da PokerStars TV, Grupo Super Poker, Sérgio Prado aqui com vocês, começando mais uma edição do PokerStars Break Show, nessa mesa final do BSOP São Paulo, e aqui do meu lado, completando aí um quarteto fantástico, nós estamos quase chegando lá, Fábio Monteiro. Grande Sérgio, obrigado pela oportunidade, um prazer enorme aqui poder fazer parte do Break Show, que já é um sucesso, né? O pessoal fica esperando realmente o momento do Break Show para poder participar, e hoje estou tendo a oportunidade aqui, obrigado pelo convite. Eu só consigo fazer um programa bacana e ser um sucesso, porque vocês levantam a audiência ali com a transmissão de vocês, e aí tem a galera participando aqui. É o trabalho em conjunto. Exatamente, o objetivo é esse. Muitas perguntas. O senhor está preparado? É, eu estava tentando dar uma coladinha aqui, mas... Ele quer janelar as perguntas aqui, pessoal. Ó, a primeira é fácil. Vamos lá. Essa você sabe responder. Jan Bechaira, como começou no Poker e se você perdeu muita grana no início? Como você tomou contato com o jogo? Você sempre gostou do jogo, né? Sim, na verdade eu comecei jogando o home game de 5K Draw, de Poker fechado, isso no ano de 2002, aproximadamente. Em 2003 eu tive o primeiro contato com o Texas Holder, foi através dos canais ESPN, começaram a transmitir, e aí eu fui jogar meu primeiro torneio de Texas Holder em 2004, em dezembro de 2004, teve um torneio num bar aqui em São Paulo, e aí eu tive meu primeiro contato, e de lá pra cá a gente foi se apaixonando e fui buscando mais contato com o pessoal, com a comunidade, né? Então no meu caso foi o contrário, eu não começo a ganhar mais dinheiro do que perdi. Eu diria pra você que... Começou bem. Que eu comecei bem. Talvez acho que na hora que eu comecei a ter mais acesso à informação, a técnicas, que a gente foi buscar isso todo, talvez atrapalhou. Acho que quando eu era baralhão era melhor, viu, Serginho? Eu te acompanhei muito naquele começo, você é um dos melhores jogadores que tinha no Brasil, meu torneio é importante, né? Conta pro pessoal, é top, né? O que mais que era? Aquele capa da Flock? É, eu acho que o grande auge foi o momento do F-Tops, né? No ano 2007, que foi o primeiro brasileiro a ser campeão de um major, né? Como o F-Tops, que era um pote limite, a amarra, era um sem curribai. Foi uma alegria imensa, mas antes disso, no próprio Poker Stars, tinha diversos títulos, 11 curribai, 109 e por aí vai. Em 2005 a gente fez um campeonato brasileiro online, também tive o prazer de ter sido o primeiro campeão brasileiro online, então tive bastante resultados legais, positivos. Pôquer Mania Open? Pôquer Mania Open, mas sem dúvida, o F-Tops de 2007 foi o auge. Foi o auge, né? A gente torceu bastante. João Vitor, quais as principais diferenças de um jogador de pôquer profissional para um amador? O que você acha que diferencia mesmo um cara que joga profissionalmente de um cara que é recreativo? Então, acho que o grande ponto dessa pergunta é o seguinte, o jogador profissional necessariamente não precisa ser um melhor jogador do que um jogador amador. A gente chama ele de profissional por quê? Porque ele tira o ganho dele através do pôquer. Então, como é que eu posso falar? O rendimento dele, ou seja, a principal atividade econômica dele é o pôquer. Um jogador recreativo pode ter outras fontes de receita e ser tão bom jogador quanto um jogador profissional. O que em tese a gente imagina é que o jogador, que depende exclusivamente do pôquer, ele vai buscar mais informações, mais conhecimento, vai estudar mais para poder se dedicar mais e, obviamente, ser mais lucrativo. Eu acho que é o tempo que ele gasta ali em frente às mesas, é muito maior. Claro, a dedicação acaba sendo muito maior justamente por causa desse oportunidade. Mas o que você falou precisa ficar claro na cabeça de todo mundo. O profissional nem sempre é melhor do que um jogador recreativo. Não está ligado a ser melhor. Ele está ligado a que ele tira o rendimento dele através do pôquer. Exatamente. Wilson Moraes, qual a principal falha que você vê nos jogadores que querem passar a depender da renda do pôquer? Quem quer virar profissional? Qual a principal falha que eles cometem ali no começo? A administração de bankroll. Essa é... Acho que se não aconteceu com todo mundo, eu diria que aconteceu com 99% das pessoas que começaram a jogar pôquer, que tentaram jogar de forma semi-profissional ou profissionalmente. A administração de bankroll. Porque você começa a ter alguns resultados, você acha que você já domina tudo, que você é o melhor daquilo e aí você quer, muitas vezes, um passo maior do que a perna. E o grande erro é esse. Acaba complicando. Então, o grande problema é exatamente esse. Você tem que fazer exatamente aquilo sempre que você vem fazendo. É o padrão de qualidade ISO 9000. Fazer exatamente aquilo para que você possa eventualmente aumentar os valores dos jogos que você está jogando, quando você já tem uma tranquilidade financeira. Tem uma matemática muito tranquila ali, muito fácil da gente fazer, né? De quando você pode subir de nível, quando você tem que voltar de nível, mas as pessoas geralmente não respeitam. É, a grosso modo eu diria o seguinte, você tem que jogar valores que você tenha no mínimo 100 vezes aquilo guardado. Então, por exemplo, você vai jogar um torneio de 1 dólar, porque você tem um bankroll de 100 dólares. Mais ou menos a grosso modo seria isso. Eu concordo totalmente, mas é difícil de respeitar isso aí, porque o pôquer mexe muito com o ego, com a cabeça do jogador, não dá. Fora isso, até porque a gente quer dar o passo maior do que a perna, a gente quer ter o resultado rapidamente, a gente quer ver o dinheiro rápido. E nisso aí, quem quer ver o dinheiro rápido, perde o dinheiro rápido. Encontra com um amigo aqui no bar, na entrada do Holiday, no Best of the Day. E aí, você está jogando o que agora? Ah, estou jogando torneio de 10. Bom, eu já estou jogando torneio de 50. O cara, não preciso subir. Pô, se ele está jogando, por que eu não posso? Você pode, mas faça isso gradativamente. Boa. Milton Novo Jr., quais são suas referências no pôquer? Quem que você admira no pôquer? Bom, eu, obviamente, de um tempo para cá, que eu acabei me afastando um pouco dos feltros, tem uma geração fantástica de grandes nomes, grandes jogadores. Mas como eu venho lá um pouco mais de trás, então me espelhava, me usava como referência esse pessoal mais de trás. Então, eu não tenho como deixar de citar Igor Trafani, nosso presidente, que para mim, se ele não tivesse se dedicado a trabalhar na organização, na parte administrativa do pôquer, para fazer com que tudo isso hoje fosse realidade, para mim, sem dúvida, ele seria um dos top players, não só do Brasil, como do mundo. Então, eu sempre, aliás, na própria revista Flop, na entrevista que eu dei, a referência que eu uso é o Igor Federal. Mas, cara, uma das especialidades dele é no Omar, que você sempre dominou também, então... Sim, ele é um grande jogador, tanto de Omar quanto de Texas, então foi uma pena e foi bom para o pôquer, o federal ter saído dos panos para poder tomar conta da administração e para os jogadores, que tirou um grande concorrente, né? E, obviamente, os meus irmãos do Rio de Janeiro, o CK e o Raul, que eram, não, continuam sendo para mim grandes nomes do cenário nacional e mundial e naquela época que a gente estava começando, eles já estavam um passo bem à frente, então eram os grandes ídolos para mim. Então, eu diria aí o CK, o Raul e o nosso querido presidente. Bem escolhido. Alex Yamaguchi, como você vê a evolução do pôquer no Brasil, do tempo que você ganhou o FTOPS até hoje? E onde você acha que a gente pode chegar? Bom, a evolução... Porque, assim, quando o Fábio ganhou o FTOPS, foi o primeiro brasileiro a ganhar uma série grande online. Hoje a gente tem várias conquistas nessa série online. Você acha que a gente pode chegar a um? Bom, vamos lá. A evolução, ela é notória, né? É só você olhar hoje aqui onde que é disputado um BSOP, a estrutura que a gente tem para jogar um BSOP. Nós estamos hoje aqui com televisão, vários canais de imprensa vindo fazer cobertura, tivemos o nosso querido Neymar, domingo, fazendo o evento, então isso já mostra onde nós chegamos. A gente jogava, na época que a gente começou a jogar, eram mesas de barba, você botava lá um cobertorzinho, a gente mesmo dava carta, não podia estragar o baralho porque não tinha outro baralho. Então, obviamente, a evolução foi gigantesca. A gente partiu para o profissionalismo. Então, é isso que está fazendo com que grandes empresas venham investir no pôquer. É esse profissionalismo, esse trabalho profissional que está sendo feito. E onde a gente pode chegar, acho que o céu é o limite. O brasileiro, eu acho que é extremamente habilidoso para o pôquer. A gente tem grandes nomes, grandes expoentes. Eu acho que a nossa curva ainda de crescimento, ela está bem aqui embaixo. Eu acho que o céu é o limite, Sardinho. Você acha que um dia a gente vai conseguir falar, nós somos top 5 do pôquer no mundo? Eu estou ao vivo quanto online? Eu acho que a gente já pode falar que o Brasil é top 5 do mundo. Eu vejo assim, eu acho que nós já somos top 5 do mundo. Eu acredito que, sei lá, vai aí. Eu acho que no online, eu considero também. No mundo é só por uma questão, às vezes, até de logística, né? Porque, obviamente, a World Series é disputada nos Estados Unidos, EPT, enfim, é na Europa. Então, vocês têm dificuldade de logística. Os custos são razoavelmente altos para você se locomover e disputar correr esse grande circuito. Então, você não tem uma massa tão grandinho. Mas, você tira como base esse ano a World Series, que o número de brasileiros... Aumentou, a mesa final aumentou, veio o bracelete. Então, é uma questão de tempo, porque cada ano está crescendo o número de brasileiros que estão correndo o circuito mundial. Quanto mais a gente tiver brasileiros correndo o circuito mundial, mais resultados a gente vai ter. Então, eu acredito que, sei lá, em 10 anos nós vamos ser uma referência e uma potência no pôquer live, como você bem falou. No online, acho que a gente já está ali. No online, acho que a gente já é. Se não for top 3, já no online, né? Michel Lima, fazendo tantas transmissões, não dá vontade de voltar a jogar regularmente? E a variança foi um fator para você não viver só do jogo? Dá muita vontade de jogar, dá aquele friozinho na barriga. Esse espírito da competição, que é um torneio de pôquer, isso me motiva bastante. Eu acho sensacional você poder disputar, você poder competir. Então, realmente me dá muita vontade. Só que hoje a gente assumiu um outro papel, um outro trabalho, que é o trabalho aqui na imprensa, de fazer a cobertura, fazer as transmissões do torneio, que é também um trabalho que me dá um imenso prazer de fazer. Eu não tinha ideia do quanto era prazeroso poder trabalhar dessa forma e ajudando o pôquer também. Mas, sem dúvida, me dá muita vontade de poder participar, de poder voltar. Quem sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje o meu trabalho é focado ao lado da imprensa, de trabalhar com as transmissões de pôquer. Mas, quem sabe, um dia a gente volta a correr o circuito. Isso é o lado legal do pôquer, porque quando veio esse profissionalismo, o profissionalismo veio não só para os jogadores, veio para muita gente que hoje em dia sustenta a família do pôquer, que tem um dia a dia do pôquer, que são os dealers, que são os organizadores de torneio, que são os jornalistas que trabalham, os comentaristas que trabalham, isso que eu acho muito bacana. O lado social, o quanto ele gera hoje de emprego, é fantástico. Jorge Calisto, qual a melhor experiência de vida que o pôquer já te proporcionou? Bom, viagens para lugares que eu nunca tinha viajado, como propriamente Las Vegas, que é um sonho, aquela cidade, acho que não existe, ela foi feita a dedo, né? Então, as viagens, realmente, graças ao pôquer isso me proporcionou. grandes amigos que eu fiz, né? Que eu fiz desde a minha entrada no pôquer, junto com todo mundo. Então, acho que as viagens, os amigos, é o grande legado que o pôquer deixou para mim. E a minha esposa eu também conheci através do pôquer. Então, eu só tenho a agradecer o pôquer. Beijo para a dona Cátia, beijo para a Manuzinha. E também, obviamente, o pôquer acabou me dando a minha filha, que hoje é o meu maior tesouro. Foi através da... Nome bem escolhido. Que é o nome da filha da filha, da filha de Manuela. Felipe Moraes pergunta, qual é a grande revelação até agora do pôquer brasileiro esse ano? Acho que é o de menor, né? O Lucas Falotti, sem dúvida, foi o brasileiro com a melhor colocação no evento principal da World Series. Eu acho que ele jogou aqui, jogou na mesa da TV, jogou bem também nesse BSLP. E as referências que a gente recebeu pelas mídias sociais nesse evento aqui, foi de que ele se trata de um menino com grande potencial. E a gente pôde acompanhar aqui e fazer a reta que ele fez na World Series, chegar bem pertinho aí de, quem sabe, até repetir o efeito do fóssil de um novembro e novembro. Eu acho que ele hoje é a grande revelação. E ele é um cara muito do bem, assim, você passa uma energia boa para todo mundo. Humilde, simpático e de extremo bom humor, realmente. Eu acho que, eu diria ele hoje como uma grande revelação. Sérgio Prado de São Paulo pergunta. Pergunte. E aí, quem que vai ganhar o BSLP São Paulo? Bom, desde ontem... Não, o senhor, não sobe em cima do mundo. Não, não vou subir, vou gravar aqui o que eu já venho gravando na transmissão. Desde ontem acompanhando, da forma como vem jogando, de como está confiante, está tendo as boas decisões, mas eu acho que é o Marcel Cali. Acho que dificilmente o título sai das mãos dele. Ele vem só crescendo o stack dele, não está tendo vazamento de ficha, está extremamente agressivo, está tomando as decisões corretas. E na hora que está indo para a corrida, o baralho também está do lado dele. Então, eu acho que ele está com a combinação perfeita para cravar esse título. Finalmente, até porque ele vinha bolhando essas mesas finais. Chegou agora, oficialmente, ele está em uma mesa final do BSLP. Eu acho que ele tem tudo para ser o grande campeão. Tem grandes nomes aí na disputa ainda. Tem o Pedro Corrêa, que já pode tentar um bicampeonato. Mas se eu tiver que botar agora o meu dinheirinho, é nele, no Marcel Cali. Vamos acompanhar já, já. Eu estou com você também. Eu acho que se tivesse feito para mim a pergunta de quem é a grande revelação do pôquer brasileiro esse ano, eu botava no Marcel Cali por tudo que ele fez. Desde o Millions do ano passado, que é dezembro, até agora, o que ele está fazendo é impressionante. E o legal de tudo isso é que o ano passado ele foi disputar o Millions através de uma festa do Pôquer de Starts. Até no sorteio ele errou na bem. Você vê como a conta do menino é boa. Começou estrelado lá na festa. Ele ganhou o pacote para jogar o PSOP Millions e vem crescendo. E realmente é um nome também interessante para a gente apontar como revelação. Fabião, mais do que um prazer, foi uma honra ter você aqui. Prazer é meu, Serginho. Demais, aí já prometi, né, no próximo lá em Brasília que eu vou estar... Prazer o Caio Machado. Prazer o Caio Machado para completar aí o quarteto fantástico, os Beatles da narração pokerística brasileira. Chão de bola, obrigado pela oportunidade. Grande trabalho, sou seu fã também. Você está nessa estrada junto com a gente há muitos anos aí, levando o pôquer para todos os lares. E para mim é uma satisfação mesmo poder estar aqui com você hoje. Obrigado. Abração para todo mundo aí. Eu volto lá para a transmissão. Fique de lado com a gente, hein? A gente vai encerrando esse Poker Stars Break Show por aqui. Lembrando que todo mundo que enviou pergunta está concorrendo ao sorteio para ganhar um ticket de 11 dólares para o BSOP Natal. Estamos lá, hein? Vamos embora. Continue que daqui a pouco tem a mesa final do BSOP São Paulo. Até lá.